Salve, salve rapaziada, tranquilidade, começar mais um dia vlog aí, mostrando, rapaziada tá pedindo um pouco aí Tá mostrando como é que é meu estoque de pipa, que varia muito, tá ligado mano, aqui a gente faz tudo na hora Dependendo do dia, a gente produz o que a gente vai soltar, no final de semana aí, sobrou uma só É, mas deu pra fazer um estrago aí, as linhas, só o poder né, fala pra nós Linha boa é nós que tem aí pô, fabricação própria, é o que há né mano, essas linhas, os caras metendo a faca aí, metendo a mão, não deu né Linha sai como, aquele arame Dei mostrar aí os cortes e recortes, rapaziada aí perguntando muito como é que faz os cortes e recortes Pá, eu não sou o cara né, pra fazer o corte e recortes mano, dá pra sair uma brincadeirinha aí E aí, tudo nos detalhes, bambu, bambu, moda antiga pô Tem essa de fibrinha, pá, pipa murcha murcha, sai no puxão rasgando E essa aqui, essa aqui é a braba né, que todo mundo pergunta E como é que faz esse pipão aí, monstro Monstrão do pipa combate Fala aí Rafinha Massa pra caralho essa pipa aqui Bota ali suas 25 voltinhas de rabiola fininha, pá No talento Zebrinha né, pescocinho É, fica como né, não sobra um pô Mas é isso aí, tem uma taqueadinha ali ó Galera gosta de chamar do Minecraft né É, taqueada pô No talento Bambu, bambu É isso aí rapaziada Logo mais eu vou tá fazendo um tutorial aí Como pintar carretilha Como tá fazendo uns cortes e recortes da hora Armação de bambu Ensinar você estar passando aí os bambuzinhos ó No talento pô Vou ficar pagando fortuna aí por bambu Chega ali ó, pega uns gomos Já era Aqui ó, os bambus Tudo cru aí ó, sem tá passado Já tudo estiradinho aqui pra nós tá passando E depois deles prontos, como é que fica Aquele modelinho né Ó, e será que é bambu bom pô Sente a pressão Fechando aqui Tchau 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 Obrigado.